Agora, dois heróis juntos se tornam o novo Max Steel. Max, entre em ação! Cuidado com a bola de fogo do Elementor! Coloque asas para o modo Turbo Voo e ataque! Elementor incendeia a luta atacando novamente, mas Max acaba com o fogo. Max Steel Turbo Voo versus Elementor Fogo Veloz. O herói está em você! E no maxsteel.com.br você pode jogar games e torneios turbinados, ver vídeos, ganhar prêmios, criar seu próprio Ultralink e muito mais! Tchau!